Bom galera, muito bem-vindo ao canal Meu Pai Sandu, Marcelo Guedes aqui, bora comentar rapaziada Uma semana pra mais eu tô afastado aqui do canal Mas eu não tô deixando de ir pro estádio Pois é, eu que falo né, que o torcedor ele precisa criar vergonha na cara E parar de dar dinheiro pra diretoria Eu mesmo vou fazer diferente, eu quero talar todo jogo Pra cobrar da diretoria de lá de dentro do estádio Assim como a torcida fez quando acabou o jogo contra o São José Na Curuzu, eu tava lá Pois é, eu tava lá Eu abri mão de várias coisas no domingo Do lazer, da família Peguei chuva pra tá lá Assim como muitos outros torcedores estavam lá também Pra gente ouvir a mesma coisa de sempre, depois no pós-jogo E agora novamente contra o Operário Uma exibição ridícula do Pai Sandu Mais de 70% de bola do Operário Não lembro de nenhuma finalização de fato do Pai Sandu na partida Ridículo Esse é o adjetivo perfeito pra esse elenco Pra esse time Para o que vem apresentando o Pai Sandu Nos últimos jogos Ou melhor, na Série C como um todo Será que o problema era o Márcio Fernandes? Eu cantei a pedra aqui antes de começar o campeonato Antes de trazerem o Marquinhos Eu fiz um comparativo aqui de números Em relação ao Hélio dos Anjos E eu mostrei pra vocês E os números Podem até falhar uma vez ou outra Né? Porque a gente não consegue tirar um parâmetro Uma temporada ruim Duas temporadas ruins Mas assim rapaziada Eu peguei de 2018 De 2017 pra frente E os números foram sempre os mesmos E diga-se de passagem Tá se repetindo no Pai Sandu É preciso ter elenco pra trabalhar? Sim Mas é preciso também entender o que é o Pai Sandu É preciso também liderar o Pai Sandu O treinador do Pai Sandu Precisa liderar o time Precisa saber o que tá fazendo E essa confiança Até o momento Eu não tenho no Marquinhos Santos Não tenho Falo isso com a maior tranquilidade do mundo Sabe por que galera? Porque na hora de cobrar o Márcio Fernandes Eu vim aqui cobrar Eu vim aqui cobrar Ficaram até chateados comigo O Marcinho ficou até chateado comigo Parou até de falar comigo Porque quando era pra elogiar Eu elogiei Mas quando foi pra cobrar Eu cobrei O Márcio Fernandes Foi convidado pra vir aqui Fazer live no canal Meu Pai Sandu E aceitaram O Marcinho aceitou Mas depois que eu comecei a criticá-los Eles não quiseram mais vir Pararam até de falar comigo E é por isso Que eu sei Que eu tô fazendo a coisa certa Porque não sabe ouvir Né? Então eu vou fazer novamente Aquilo que eu me coloquei Como propósito aqui no canal Que é vim falar Que é expor a opinião do torcedor Que tem gente que vai no meu Instagram E pergunta se eu desisti do canal Tem gente que me cobra das lives Galera Tá difícil Tá difícil Tá muito difícil Sabe? Sustentar A vontade De vir falar de Pai Sandu Porque eu vou ficar todo o vídeo Desse jeito aqui Estressado Hoje É feriado Ontem Eu tava trabalhando Pra quem não sabe Agora a Poder Esporte TV É A Poder Esporte Né? Que é patrocinadora Aqui do canal Meu Pai Sandu Temos agora Um canal No Youtube Pra transmitir jogos Pra falar de futebol Pra soltar palpites E eu estava ontem Na Poder Esporte TV Junto com o Nicolas Fazendo a transmissão Do Corinthians Independente Independente Del Valle Que por sinal O Pai Sandu Hoje É É Claro que Colocando assim É Respeitando né As proporções Mas o jogo do Corinthians Contra o Operário Foi exatamente O jogo do O jogo do Pai Sandu Contra o Operário Foi exatamente igual O jogo do Corinthians Contra o Independente Um time só jogou Só um time jogou Foi exatamente igual E foram No mesmo horário A diferença é que lá Os caras Massacraram O Corinthians Já o Operário Não né Ah mas tem muito Mérito do Gabriel Bernard Já já a gente vai chegar E também no Gabriel Bernard Já já a gente vai chegar No Alain Já já a gente vai chegar No Thiago Coelho Também Tenho muita coisa Pra falar Teve dispensas Teve Teve jogador Que chegou Teve Eu vou ficar chovendo No molhado Vocês a essa altura Já devem saber Quem chegou Vocês a essa altura Já devem saber Quem saiu E eu não vou ficar chovendo Nesse molhado Aí Beleza Eu quero aqui falar Sobre o que eu tô vendo E não é só longe de Belém É dentro de Belém Frente a torcida também Não dá mais pra sustentar Não dá O torcedor precisa Tomar um posicionamento Precisa E é sobre isso Que a gente vai comentar aqui Sobre isso Que a gente vai comentar aqui Beleza Não se trata De abandonar a instituição Se trata De cobrar Da maneira correta Certo Enfim Antes da gente começar Aquele recado Da Poder Esporte Que você sabe Que patrocina O canal Meu Pai Sandu A Poder Esporte Diga-se de passagem É a única coisa Que tá fazendo Eu me divertir Com o futebol Por quê? Eu só torço Pro Pai Sandu Pai Sandu Não me dá Não tá me dando Alegria nenhuma Aí o que é que eu faço? Eu vou pra Poder Esporte E vou palpitar nos outros jogos De vez em quando Eu acerto E tal Quem me acompanha no Instagram No TikTok sabe Eu posto lá Mas também dou uns e outros Reds também Que é normal É normal O importante é você Não apostar Um dinheiro que você não pode Coloque o dinheiro Que você tem E se divirta Porque aí Quando você perceber Você vai tá torcendo Pra um Floresta da Vida Ganhar fora de casa Você vai tá torcendo Pra um Fluminense Não perder dentro de casa Ou não perder fora de casa Você vai tá torcendo Aí pra um time Que tá jogando Contra o Palmeiras Porque você colocou Seu dinheiro naquele time Enfim É muito bacana Se divertir palpitando E eu tô concentrando Há muito tempo Já faz uns 3 meses Eu acho Que eu tô concentrando Todos os meus palpites Na Poderesporte Ponto Bet E você vai conseguir Fazer o seu cadastro Aqui no primeiro comentário Da descrição E também no primeiro Comentário fixado Beleza? Importante galera Eu vou deixar Um grupo Pra vocês Aqui Pra gente trocar bilhetes Veja bem Nesse grupo Nesse grupo Além de eu soltar os bilhetes A gente vai fazer o sorteio Que eu falei que faria Quando a gente encher o grupo E tiver todo mundo cadastrado Eu vou fazer um sorteio Tá aqui Tá aqui Sorteio de camisa Beleza? Quem não quiser a camisa Eu faço o Pix Certo? Detalhe Eu fui lá Já fui lá Garantir E eu trouxe aqui também Um mascote Aqui pro canal Tá aqui o garoto Vocês vão me ajudar A colocar nome No mascote do canal Beleza? Podem colocar as sugestões De vocês Aí nos comentários Porque esse cara aqui Esse cara aqui Ele vai falar muita coisa Aqui no canal Porque tem coisa Que eu não posso falar Mas ele pode Ele pode E aí galera Ele será O nosso porta-voz Quando tivermos Algumas coisas Aí pra falar Que a gente não deve falar Beleza? Vai ficar aqui No nosso cenário Vai fazer parte Aqui do canal Meu pai Sandu E vocês podem Colocar o nome Aí no comentário Agora bora pra vinheta Já já a gente Continua o nosso papo Que tem mais coisa boa Pra eu falar pra vocês Logo depois da vinheta Beleza? Já deixa esse like Já se inscreve no canal Vem comigo Bom galera O negócio é o seguinte Bora comentar aí Sobre esse último jogo O pai Sandu Rapaziada Tá Totalmente Desorganizado Eu até Anotei Porque o que acontece Ontem Como eu já falei Às 19 horas Eu tava em live Não pude Acompanhar o jogo Ao vivo Por esse motivo Também Eu não consegui Chegar com vocês E fazer um pós-jogo Eu tô alinhando direito Os horários Porque na Poder Esporte TV Eu tô fazendo transmissões Direto por lá Beleza? Mas assim Aqui o canal Meu pai Sandu Nunca Jamais Será Abandonado Vocês podem ter certeza Absoluta disso O que tava acontecendo É que eu tava Reorganizando aqui O estúdio Algumas estruturações Aqui de equipamento Por conta de projetos novos E a gente tem que sempre Buscar melhora Né pessoal? Então vocês podem ter certeza Que todos os esforços Estão sendo feitos aqui Pra cada vez mais Melhorar o canal Meu pai Sandu Inclusive A camisa Sorteio pra vocês Quem não quiser a camisa Vai poder receber O valor da camisa Em Pix Beleza? O grupo tá aí Já falei pra vocês Além disso Tem sorteio pra membros Do canal Assim que a gente chegar Nos 20 membros Já vai ter sorteio De ingresso Vai ter sorteio Também de camisa Quando chegar nos 50 membros Então tudo isso aqui É fruto de trabalho Né? De esforço aqui Do canal E de outros projetos Aqui na internet também Então por isso Eu conto demais Com a compreensão De vocês Né? Que acompanham aqui O canal Meu pai Sandu E que ficam Sentindo falta Dos conteúdos diários Que a gente tem por aqui Deixa eu falar pra vocês Aqui Que eu anotei Galera Eu vim aqui E anotei Deixa eu só achar Cadê Né? O... Aqui ó Anotei todas as informações Que eu achei Importante Sobre esse jogo Do Operário Voltando um pouquinho Lá contra o São José O time Começou bem No segundo tempo Foi o pai Sandu Que a gente tá acostumado A ver No final do jogo Eu tava de cadeira No final do jogo Eu conheci O único torcedor Do São José Que tava no estádio Foi proibido De colocar bandeiras Foi proibido De vestir sua camisa Mas ele veio lá Do Rio Grande do Sul Pra cá Pra assistir o jogo De São José E o pai Sandu Conheci os jogadores Do São José Conheci lá O goleirão Fábio Conheci lá O Silas Que também inclusive Marcou três gols Ontem né? O São José Jogou contra o Alto Se eu não me engano O Silas Marcou três gols Nessa partida Que o São José Venceu de quatro a um Os caras Muito gente boa Me receberam muito bem Respeitam muito o pai Sandu Respeitam muito o torcedor Mas assim Naquela hora do jogo O rapaz comemorou Um rapaz jovem Vinte anos Comemorou o gol Que fez É normal Isso é futebol Galera Isso é futebol A gente não tem que ficar Mordido com ninguém Sabe com quem A gente tem que ficar mordido É com o nosso time É com a nossa defesa É com o nosso goleiro Fazendo cera toda hora Perdendo tempo Não sabendo fazer Recomposição de bola Né? Não sabendo aproveitar O momento de Quem sabe Já lançar uma bola Rápido Pra sair em contra-ataque É com o nosso time Que a gente tem que ficar Chateado Que a gente tem que cobrar Que a gente tem que vaiar Né? Quando o goleiro Estiver ali no chão Fazendo cera Sem necessidade Quando demorar Três minutos Dois minutos Pra bater um tiro de meta A gente tem que cobrar Porque isso não representa O Paysandu O goleiro faz uma defesa Fica quatro minutos Quando é o time adversário Eu fico muito mordido Mas quando é o time Do Paysandu Que o goleiro faz uma defesa E fica no chão Aí eu não fico mordido não Eu fico é sete vezes Mais mordido Porque eu não aceito isso Paysandu não é isso Paysandu não é um time Covarde Paysandu não é um time Que espera o adversário Paysandu não é um time Que cede a bola Pro adversário jogar Da forma que quer Paysandu é um time De impor Jogo Paysandu É um clube Que impõe Respeito Né? O Paysandu É um clube Que dentro de casa Precisa ser 100% Superior Tanto na vontade Quanto na qualidade Quanto no placar Esse é o Paysandu E não é isso Que a gente está vendo Se tu pegar As últimas Cinco coletivas Do Marquinhos Tu vai ouvir A mesma frase Sempre Porque estamos Trocando O pneu Com o carro andando Sempre ele fala a mesma coisa Sempre fala a mesma coisa Sempre fala a mesma coisa A última coletiva Contra o O Operário Nem assisti ainda Mas eu tenho certeza Que ele falou isso aí Ele falou que O torcedor Bicolou Precisa esperar até junho Pro time começar a funcionar Será que a Série C Esperou Pra começar agora em junho Que eu saiba A Série C já começou Olha Dois meses já Como é que o Paysandu Tem que esperar Todo esse tempo Pra começar a funcionar Porque se esse era O pensamento E o planejamento Do Marquinhos Quando veio aqui Pro Paysandu Me desculpe Mas não era Pra você ter vindo Não era pra você Ter aceitado A proposta da diretoria Não era Porque se você É um profissional Que se preze Se você é um profissional Que zela Por aquilo que você faz Você vai sempre Buscar O melhor Para si E nas melhores Condições Pra você Executar O seu trabalho Você não vai aceitar Pegar um time Bandado Você não vai aceitar Pegar um time Que a torcida Vai ficar o tempo todo Te enchendo com razão Pra tu começar A trabalhar de verdade De acordo com o que Você diz Em junho Dois meses depois Falta de respeito Com o torcedor Falta de respeito Com o torcedor O que o torcedor Cantou pro Maurício No final do jogo Vamos dar a César O que é de César Porque esse canto De ei Maurício Vai tomar Não sei aonde Ei Maurício Vai te benzer E o Paysandu Não precisa de você Esse canto Ele precisa ser Cantado também Para o senhor Ari Barros Porque nessa hora Ninguém lembra Do Ari Barros Mas foi o Ari Barros Que tá aí Montando esse time O Ari Barros Que tá aí Trazendo esses camaradas Aí Parado há sete meses E olha que o Paulão Tá me surpreendendo Mas é um risco Que eu não quero Que o Paysandu Continue Sofrendo Trazendo o cara Que tá parado Há sete meses Cinco meses Quatro meses Eu não quero Tá sendo Uma boa surpresa Tá Mas contra o São José Pegou ali Uma disputa de bola Só ele O jogador do São José E deu no que deu Não tinha cobertura Não vai conseguir Não vai conseguir acompanhar E se o Paysandu Tá ruim Ali na cobertura Tá pegando o volante Tá fazendo de lateral Tendo lateral de ofício Talvez não seja o momento De colocar o cara Como titular Já que tá tudo isso acontecendo Talvez não seja o momento Mas é complicado É complicado Porque também Tu olha pro banco Tu vê o Filemon O Genil Tá de saída Do Paysandu Pelo que tudo indica Se no momento desse vídeo Que eu tô gravando Esse vídeo Ainda não saiu O cara que nós fizemos Questão Que ficasse Foi nosso capitão Ano passado Esse ano Tá desse jeito A fase do Paysandu Tá tão ruim Que até quem era destaque Tá desse jeito Treinador Marquinho Tá queimando o João Vieira Colocando ele de lateral É bom É razoável Mas tem momentos Que é ridículo A apresentação do João Vieira E eu não culpo ele É um dos poucos jogadores Que eu passo o pano aqui É o João Vieira E não é que ele esteja Se arrastando Por conta do gol Que ele fez na Copa Verde Negativo Quem assiste o canal Meu Paysandu Sabe muito bem O que eu tô falando Sabe que eu sempre falo Recado A data da validade Pra que seja feita Alguma coisa Já passou Esse mês de junho Ele tem que ser Do vai Ou do racha Ou vai embalar De vez Ou Marquinhos Santos Precisa cair E junto com ele Ari Barros Tem que ir embora também Porque quem trouxe ele Foi o senhor Ari Barros E junto com o Ari Barros Tem que sair também O presidente Que não sabe O que tá fazendo Não sabe O que tá fazendo Mas Como eu dizia Ano passado Pro Márcio Fernandes Eu vou repetir aqui Talvez Mas um talvez Muito Bem grande Um talvezzão Eu seja Muito burro E só eu Esteja vendo A porcaria Que tá Esse time aí E se eu pudesse Falar aqui Alguns jogadores Que eu não Tiraria Do time Eu colocaria Somente Três na minha lista Que eu não Trocaria Do time Titular Do restante Todos Eu substituiria Tranquilamente Tranquilamente São eles João Vieira Eu manteria no time Não como lateral Jamais Giovani Eu manteria no time Vocês podem discordar De mim Podem colocar aqui Nos comentários Tranquilo Giovani E o Mário Sérgio Esses jogadores Eu não Trocaria do time O restante Todo Precisa ser ajustado Os caras Que estão jogando Ao lado Do Mário Sérgio O meio campo Que precisa construir As jogadas Para a bola Chegar aos atacantes A zaga Que precisa se ajustar Juntamente Com os laterais E aí Eu quero falar Agora do goleiro Tiago Coelho Abriu uma escola Porque é o que me parece Me parece que o Tiago Coelho Abriu uma escola E o Alan e o Gabriel Bernard São os primeiros alunos Dessa escola Porque O trio de goleiro Para fazer cera Seja na hora De cobrar tiros de meta Seja depois De fazer uma defesa Seja na hora De recompor uma bola Tudo É demorado Tudo Tem cera É inadmissível Quando eu esperava Que o Alan Fosse ser o cara Diferente Para chegar Nesse gol Do Paysandu É pior Do que o Gabriel E o Tiago Juntos Não dá Não dá O Gabriel Bernard Fez grandes defesas Contra o Operário Porra Fez boas defesas Fez Mas o que adianta O cara foi o primeiro Jogador do jogo A pegar cartão amarelo Aos 25 minutos Por cera Porra Pelo amor de Deus Cria vergonha Na cara de vocês Cria vergonha Na cara de vocês E no segundo tempo 5 minutos Do segundo tempo Já tava fazendo cera De novo Já tava amarelado E continuou fazendo cera Não dá Meu irmão Não dá Cria vergonha O time precisa Começar pelo goleiro Se o goleiro É escamão É enrolão É mole É frouxo Fica caído Qualquer coisinha Tá no chão Porra O time inteiro Vai ser frouxo Meu patrão Precisamos Precisamos De um líder Na defesa No meio campo E no ataque Na defesa Que é onde começa O time Já tá Péssimo Ah fez boas defesas Porra Tá sendo pago Pra isso Tem que defender mesmo Tá fazendo Nada mais Do que a obrigação dele É defender mesmo É isso que tem que fazer Agora Faz uma defesa Fica 3, 4 minutos No chão Não faz sentido Irmão Vai cobrar um tiro de meta Fica 3 minutos Pra bater um tiro de meta Não sabe fazer uma defesa Se levantar rápido Já te chamar o time Pra sair Pra fazer uma recomposição Quem sabe pegar um contra-ataque O time é adversário desarrumado Não consegue fazer isso Velho Não dá Ah mano Não dá Pessoal Seguinte Vocês tão me vendo aqui Com o boné da Senutriam Agradecer o novo patrocinador Aqui do canal Meu Pai Sandu Esse produto aqui C Performance Tá sendo aqui ó Colocar aqui na câmera Pra vocês aqui ó C Performance Tá sendo O meu parceiro diário Duas cápsulas Eu tomo por dia Pra melhorar A performance Do pai aqui Em todos os sentidos Seja no estudo Seja no trabalho Seja em atividades físicas Meu amigo Se não fosse isso aqui Eu não tava conseguindo Fazer o tanto de coisa Que eu tô fazendo Recentemente Porque o trabalho Que eu tive aqui Nesse estúdio Nesses vários projetos Que vocês vão começar A conhecer aos poucos Aqui do canal Meu Pai Sandu E comigo Em outras coisas também Beleza? A Senutriam Eu procurei Na verdade Um produto Olha como é as coisas Graças a vocês Inclusive Nós batemos 13 mil inscritos Eu quero agradecer demais A cada um de vocês A Senutriam Eu procurei um produto Exatamente Que me ajudasse A dar energia A dar disposição Vigor e tal Que me ajudasse também A perder um pouco De gordura localizada E tudo mais Começar a treinar agora E tal Me ajudar também No problema de memória Quando tava muito esquecido Então eu tava procurando Um produto como esse E encontrei esse aqui O CE Performance E eu entrei em contato Lá com o pessoal Por e-mail Pra saber Sobre Contraindicações Etc Etc Até porque Meu pai também Precisa de um remédio Como esse aqui E eles entraram Em contato comigo Eu me apresentei E tal Acabou aqui Galera Eu que queria comprar Acabei ganhando O CE Performance Tô usando Detalhe Não tem contraindicação Foi a melhor coisa Que eu pude ouvir deles É que não tem contraindicação Contra nenhuma doença Tá Somente contra mulheres gestantes Então se Se você tiver mulher gestante Uma esposa gestante Ou se você tiver me assistindo E tiver gestante Você não pode consumir O CE Performance Beleza Mas de restante Pode consumir Tranquilamente Que como o nome já diz CE Performance É pra performar Todas as atividades Que você faz Durante o seu dia a dia Na melhor forma possível Potencializando Tudo o que você For fazer No seu dia a dia Beleza O link Pra você garantir O seu CE Performance Vai ficar No primeiro comentário Fixado Vai ficar também Na descrição E detalhe Ainda tem 10% de desconto Pra você Garantir o seu Utilizando o cupom PAISANDU10 Fechado CE Performance Valeu demais Isso aqui pra mim Tá salvando Todo dia Já acordo Já tomo um Antes de dormir Tomo outro Maravilhoso Isso daí Bom galera Nosso papo foi esse Canal Meu Pai Sandu Vou tá aqui Martelando Todo tempo Sim Vão ficar com raiva de mim? Vão Mas eu não quero saber Eu não quero saber O que mais eu me importo É com Meu Pai Sandu E não tá dando Pra sustentar As apresentações Que a gente tá vendo aí Não tá dando Não tá dando Então Vai ficar pegando Martelado aqui no canal Porque o Canal Meu Pai Sandu É desse jeito aqui Beleza? Tamo junto Marcelo Guedes Canal Meu Pai Sandu É nóis Até a próxima aí Valeu Tchau